Olá, eu sou Alex Fabiani, cineasta e um dos responsáveis pelo canal Terráqueos 365, o seu canal de web documentários. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre feminicídio. A palavra ou o conceito do feminicídio é algo novo, mas remete a uma realidade antiga em que a violência doméstica e familiar contra as mulheres é de tal maneira negligenciada, invisibilizada, discriminada a ponto de causar a morte destas mulheres. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 2007 e 2011 ocorreu, em média, um feminicídio a cada uma hora e meia no Brasil, o que resultou em um total de 28.800 feminicídios. Por sua vez, o mapa da violência de 2015 aponta a ocorrência de 13 feminicídios por dia no Brasil contra os 16 apontados na amostragem do IPEA de 2007 a 2011. A maior parte desses crimes é praticado por homens que vivem ou viveram com a vítima, sendo namorados, parceiros sexuais ou maridos. Porém, é importante conhecer as causas e características dos feminicídios, que por muitas vezes vêm como um desfecho de um histórico de violências. Vamos conhecer mais sobre o tema? Mas antes de seguirmos, caso você queira aprender mais sobre como ter o seu canal no YouTube, deixei um link de um curso que fiz e recomendo bem aqui na descrição do vídeo. É só você clicar ali e conferir. Vai lá! No ranking mundial de violência contra a mulher, o Brasil ocupa o quinto lugar. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2021, 86,9% das vítimas de violência sexual no país são do sexo feminino. Quanto à taxa de feminicídio, 97,8% das vítimas foram mortas por companheiros ou ex-companheiros e 66,7% eram mulheres negras e mais de 70% das mulheres mortas tinham entre 18 e 44 anos, ou seja, idade reprodutiva. A partir da taxa de fecundidade do país, os pesquisadores chegaram a uma estimativa. O feminicídio deixou cerca de 2.300 órfãos no Brasil só em 2021. A Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, denominada Lei do Feminicídio, tipifica como crime hediondo o assassinato de uma mulher pela sua condição de mulher por menosprezo, discriminação e violência doméstica e familiar. A Lei do Feminicídio não enquadra indiscriminadamente qualquer assassinato de mulheres como um ato de feminicídio. O desconhecimento do conteúdo da lei levou diversos setores, principalmente os mais conservadores, a questionarem a necessidade de sua implementação. Devemos ter em mente que a lei somente aplica-se nos casos descritos a seguir. Violência doméstica ou familiar é quando o crime resulta da violência doméstica ou é praticado junto a ela, ou seja, quando o homicida é um familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo com ela. Menosprezo ou discriminação contra a condição de mulher. Esse crime acontece quando resulta da discriminação de gênero manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher. Quando o assassinato de uma mulher é decorrente, por exemplo, de latrocínio, roubo seguido de morte ou de uma briga simples entre desconhecidos ou é praticada por uma outra mulher, não há configuração de feminicídio. Dados do mapa da violência revelam que somente em 2017 ocorreram mais de 60 mil estupros no Brasil. Além disso, a nossa cultura ainda se conforma com a discriminação da mulher por meio da prática expressa ou velada da misoginia e do patriarcalismo. Isso causa a objetificação da mulher, o que resulta em casos mais graves no feminicídio. Pode sobreviver um planeta, um país, uma cidade que estupra e mata as suas mulheres, que diariamente mata as suas mães? Diante de tantos dados de crimes cometidos contra as mulheres e do fato de o Brasil ocupar o quinto lugar no ranking de violência contra a mulher, ficando à frente de países árabes em que a lei islâmica é incorporada no sistema legal oficial, é necessário pensar a origem de tanta violência. O que fazer? A valorização da memória das vítimas e a reparação a quem foi afetado também devem ser levados em conta no enfrentamento da violência. Também é preciso investir em apoio psicológico e social aos integrantes do núcleo familiar da vítima, principalmente os filhos e filhas, para que possam recomeçar a sua vida. Além também de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero por meio da educação, da valorização da mulher e da fiscalização das leis vigentes. O prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral, a juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Viviane Vieira do Amaral, foi vítima de feminicídio no dia 24 de dezembro de 2020. O prêmio de autoria do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, homenageia a magistrada Viviane Vieira do Amaral, que foi vítima de feminicídio. A premiação confere visibilidade e notoriedade a iniciativas de prevenção e combate à violência, maus tratos e crimes contra mulheres. Também tem a finalidade de conscientizar integrantes do sistema de justiça e da sociedade sobre a necessidade de vigilância permanente no enfrentamento a esse tipo de violência. E no ano de 2022, na categoria ONG, venceu em primeiro lugar o CD Vida, Centro de Defesa da Vida, irmã Edwige Rossi, que é o primeiro equipamento especializado no atendimento a mulheres vítimas de violência na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É uma obra social ligada à ação social Paulo VI, da Diocese de Duque de Caxias. Foi criado em 1998 pelas irmãs catequistas franciscanas Eunice Berre e Maria Lunardi, ambas assistentes sociais que foram responsáveis por elaborar e implementar este projeto pioneiro de prevenção em enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. O CD Vida é um projeto de intervenção e prevenção à violência contra a mulher na região da Baixada Fluminense e foi apoiado financeiramente especialmente por órgãos internacionais, como o Miserie Rior e o MZF da Alemanha. A atuação interdisciplinar de suas profissionais tem contribuído para um atendimento qualificado das mulheres, bem como a denúncia e visibilidade das questões que envolvem a violência de gênero, doméstica, familiar e social contra a mulher. Além de pautar na agenda do município e região essa temática, o trabalho se insere nas comunidades e busca agir diretamente na prevenção, defesa e garantia de direitos e na geração de renda dessas mulheres. A articulação com a rede de atendimento e com movimentos sociais proporciona ações no sentido de pressionar o Estado, cobrar as responsabilidades dos governantes, bem como a criação e implementação de políticas públicas voltadas para essas mulheres. Ao longo desses 24 anos, o CD Vida, junto com outras instituições e movimentos de Caxias e da Baixada Fluminense, tem tido uma atuação proativa na construção de espaços de discussão e deliberação, como, por exemplo, o Fórum de Direito da Mulher, o Fórum de Economia Solidária, o Conselho de Direitos da Mulher, além de conquistas de equipamentos de atendimento e acolhida dessas mulheres. Nos últimos dois anos, devido à pandemia de covid-19, houve uma adaptação do trabalho que vinha sendo desenvolvido. Passou-se a disponibilizar o atendimento online e o número de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social que buscou o projeto aumentou em 50% em relação ao ano anterior. Onde buscar ajuda? Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, Ligue 190, Urgências Policiais, PM, o Disque Denúncia, 2253-1177, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAN, Delegacia de Polícia, DP, e o Centro de Defesa da Vida, 21-96937-2152. E procure também o Centro Especializado de Atendimento à Mulher da sua cidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Gratidão.